Livro de Ruth, Deus me compartilhou alguma coisa aqui e eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus falou no meu coração aqui nesta noite. Quem encontrou diga amém. Diz assim o texto, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome, houve fome na terra. Por isto um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar, diga, saiu a peregrinar, toda a igreja, saiu a peregrinar. Nos campos de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, de sua mulher Noemi, e de seus dois filhos chamavam de Malon e Quilon, e frateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma Orfa, e da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilon, e ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Você pode dizer amém? Levante a sua bíblia para o alto, por favor. Diga assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés. E ela é luz para os meus caminhos. Irmãos, tem duas coisas. Você deixa ela aberta e acompanha o texto, ou você pode fechar. Fique à vontade. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, aí atrás está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí atrás? Então está bom, obrigado. Esse texto que nós lemos aqui, livro de Ruth. Você que gosta de ler Bíblia, se nós pegarmos aqui o contexto histórico, nós vamos perceber que para um judeu reconhecer uma mulher e a colocar como protagonista de uma história, é difícil. Aí se você pegar os 66 livros da Bíblia, você vai encontrar duas mulheres que tornou-se protagonista da Bíblia, ou de um livro, que foi Ruth e Esté. Aí você percebe que o livro de Ruth, ele fala de redenção. O livro de Ruth, ele fala de redenção e graça. Ruth, o seu nome significa amiga. Hoje aqui eu não vou pregar Ruth, vou pregar sobre Noemi, sobre Elimeleque. Outro dia eu pego o capítulo 2, que fala mais de Ruth. Mas o capítulo 1, do 1 ao 5, ele me move muito. Ele me move, por que que ele me move? Esse fato que acontece no livro de Ruth, é em um período teocrático. É um período da teocracia, Deus, Teo, Deus, julgando o povo. Deus que resolviu o problema do povo. Deus, quando o povo precisava, Deus vinha e resolviu o problema. Esse período durou-se no período de 330 a 350 anos. Onde a nação estava tudo bem, abandonava Deus. Na hora que estava tudo errado, eles buscavam a Deus e Deus levantava. Você vai perceber que o livro de Juízes, são 13 juízes que julgam a nação. Lembrando que Eli também é juiz. Então, torna 14 juízes que julgam a nação de Israel. Esse período aqui, que nós estamos falando aqui, é o período que se dá-se quando Gideão é chamado por Deus. Se você pegar o capítulo de número 1, até o capítulo 17, 18 de Juízes, você não vai encontrar crise. Mas você vai encontrar no capítulo onde Gideão é, capítulo 6. Você vai encontrar uma crise. E esta crise se dá a essa história. Essa história se dá a essa crise. Interessante que é no período do ano 107 a.C. 1070 a.C. Esse período que se dá a essa crise, está dizendo que sucedeu um período, ou sucedeu-se nos dias em que os juízes julgavam. Houve fome na terra. Presta atenção. Houve fome. E um homem chamado Elimelec, saiu a peregrinar. Levando consigo sua esposa Noemi, levando também consigo Malon e Quilon. Você vai perceber que eles estão na cidade chamada Belém de Judá. Belém de Judá significa, Belém de Judá significa casa do pão. Em outras traduções, alguém ousa a dizer que Belém de Judá significa padaria de Deus. O que é isso? Pão. Lugar que fabrica pão. Aí você vai perceber que, neste momento, em uma padaria, em um lugar que tinha pão, começa a viver a maior crise. Faltou pão. Agora imagine aqui, crise na casa do pão. Como explicar isto, tendo crise na casa do pão? Aí agora, porque houve crise, alguém decide que não dá mais para ficar. A crise estabeleceu por um tempo, e alguém decidiu que ali não serve mais. Só serviu enquanto tinha pão. Quando o pão acabou, não serve mais. Eu aprendi algumas lições, eu quero aplicar isto aqui, para você entender o que Deus quer falar aqui nesta noite. O problema é que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a crise somente revela quem eu sou de fato. A crise revela quem eu sou de fato. Ou quem de verdade sou eu. Porque, na verdade, a crise é para revelar quem é Deus em mim, e quem sou eu em Deus. Porque ser alguém, em momento que está tudo bem, é fácil. Eu quero ver ser você, é no momento da crise. No momento em que tudo começa a dar errado. No momento em que as adversidades da vida chegam na sua casa, chegam no seu trabalho, chegam até mesmo na sua igreja. Aí eu quero ver, ou conhecer, quem de fato eu sou. O problema é que eu decido sair no momento da crise. E eu vou usar até algum tema assim, alguma coisa, para você anotar alguma coisa, você gosta de anotar? Não tome decisões na crise. Porque toda decisão que eu tomo na crise, sem ser direcionado por Deus, eu vou sofrer consequências. Se eu não sofrer, eu vou trazer consequências na vida de alguém. E esse texto é muito claro. Ele decide sair, por quê? Porque é a crise. Esse período vivia um período de apostasia, instabilidade moral da nação, instabilidade econômica. Porque estava vivendo na nação essa decadência, ele, meleque, decide sair. E ele não decide sair só, ele decide levar a família. Mas por quê? Porque ele confiava na provisão, mas não confiava no provedor. O que Deus está precisando, não é você confiar na provisão, é você confiar no eterno todo poderoso, que pode prover alguma coisa. A crise, pastor Éder, ela é momentânea. A crise não dura o resto da sua vida. A crise é só o momento. Porque o Senhor Jeová vai providenciar alguma coisa. Mas o problema meu, é eu achar, que a crise vai acabar comigo. O problema é que eu acho que a crise, não vai acabar. Mas pelo contrário, eu vou perecer na crise. O que eu aprendo com isso, quando eu decido sair, eu estou dizendo, eu não confio no provedor. Porque eu vejo que lá do outro lado tem alimento. Eu vejo que no outro lado tem comida. Então eu prefiro ir para o outro lugar que tem alimento, do que permanecer onde está ficando crise. Aí eu acho, é melhor lá do que aqui. Aqui tem crise, lá não tem. O problema é que o lugar que eu vou para fugir da crise, é o lugar que Deus amaldiçoou. E aí que está. O lugar que Deus amaldiçoou, não é o lugar da bênção. Porque o melhor lugar, ainda que esteja crise, é onde Deus me plantou, é onde eu tenho que ficar. porque mesmo se eu estiver com crise, a providência de Deus chegará naquele lugar. Diga para alguém do seu lugar, não saia no momento de crise. Diga a crise, diga para ele, a crise é para revelar Deus na sua vida. É para revelar quem eu sou em Deus. Fala com ele, dá um glória a Deus aí. Ei, primeiro, a crise revela quem eu sou. Segundo, a crise revela quem eu sou em Deus. Terceiro, a crise revela quem é Deus em mim. A ausência da provisão, não significa a ausência do provedor. Vou repetir. A ausência da provisão, não significa a ausência do provedor. Eu não posso ter comida. Eu não posso ter as coisas na minha casa. Mas Deus ainda comanda a minha família. Talvez você está vivendo um momento de crise na sua família. Crise com o seu filho, com o seu casamento. Mas fica tranquilo, Jesus ainda está lá. E ele pode resolver qualquer situação. Então vamos para a Bíblia. Ele então decide sair. Diga para o seu irmão, ele decidiu sair. Diga, ele decidiu sair. Anote isso aí, anote isso aí que eu vou dizer agora. Quem é apegado na provisão, nunca confiará, ou nunca aprenderá, confiar no grande provedor. Porque tem pessoas que é apegado naquilo que Deus dá. Mas ele não conhece o Deus que providencia todas as coisas. Aprenda uma coisa, irmãos. Se você não tem hoje, se a crise bateu na porta, fica tranquilo. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. A crise é para Deus me ensinar. Ai, ai, ai. É para Deus te ensinar. Porque crise pode até faltar alguma coisa. Mas Deus vai suprir o que está faltando em meio ao ensinamento da crise. Mas o problema é que eu acho que é melhor para mim, é o melhor para Deus. Não é o seu achar que é melhor para você, que será o melhor para Deus. O que é o melhor para Deus é você aprender. Porque se você nunca vencer uma crise, você nunca terá história para contar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se eu nunca vivenciar e aprender a vencer uma crise, eu nunca vou poder contar para ninguém como é que eu venci. Por quê? Eu me sinto covarde quando eu decido sair. Porque a dificuldade vem e a minha solução que eu acho é vou embora. Ó mulher, não aguento você mais não, vou embora. Marido, eu não aguento você mais, vou embora. Porque a crise estabeleceu e a melhor coisa é eu sair. Porque eu sair, eu resolvo o problema. Não resolve, você leva com você. Porque na verdade eu estou deixando a crise externa invadir internamente a minha vida. Porque a crise era lá fora, não era na casa dele. Meu Deus. Problema que às vezes eu deixo que o problema de fora atinge eu por dentro. E quando me atinge por dentro, eu começo a fazer coisa que não é de Deus. Aí eu acho que a minha decisão é a melhor coisa para Deus. Crente não decide nada sem Deus direcionar. a melhor decisão vem dele, vem dele, vem dele. Quem está comigo, levante a mão e dá glória a Deus. Eu pergunto você e você me responde. Por que quando está tudo bem, ninguém decide ir embora? Agora, por que que a crise vem e você acha que a solução é ir embora? Eu gosto de uma frase que é dita por muitos, que diz assim, grandes guerreiros só se revelem em grandes batalhas. Agora, eu acho que eu tenho que sair é o melhor. E eu estou saindo aonde? Eu estou saindo do lugar que sempre me deu comida. O lugar que sempre eu alimentei. Eu estou saindo da casa do pão. Só porque não tem pão, eu tenho que sair. E o problema é que eu estou indo para um lugar que Deus não está. Sabe quem era os moabitas? Gênesis 19 retrata quem eram os moabitas. Os moabitas eram as duas filhas que embebedou o seu pai e a primeira engravidou dele. Bêbado. E aí, filho incesto. E Deus amaldiçoou aquele lugar. Deus amaldiçoou porque era filho incesto. Em Deuteronômio, você anote aí. Em Deuteronômio 23, versículo 3, diz que foi amaldiçoado até a décima geração. Deus amaldiçoa esses moabitas até a décima geração. Mas eu, porque vivenciei uma crise, decidi mudar de lugar. E onde que eu vou? Moab tem pão. Na terra dos moabitas tem comida. Mas na verdade, eu estou decidindo para aliviar um problema. E às vezes, Deus está aliviando, eu estou arrumando outro problema. Aí, olha para mim aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está sentado aí nesse banco. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com as ações que você está tendo. Cuidado, espera um pouco, aguarde um pouco, porque essa crise você vai vencer ela. O milagre de Deus vai chegar na tua casa. O milagre de Deus vai chegar na tua empresa. Aguarda só um momento. Se você crê nisso, levante a sua mão com a minha. Eu quero liberar uma palavra profética. Fica tranquilo, porque o milagre do Senhor vai chegar na tua vida. O que eu libero é, está vindo provisão de Deus aí. Está vindo vitória de Deus aí. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Problema? Sair. Problema é eu sair, é eu achar que lá fora vai ter pão, vai ter alimento. Posso até achar, mas nunca será igual aonde eu estava plantado. Meu Deus. Eu posso até achar pão lá, mas não vai ser igual aonde eu fui plantado. E aí, pastor? Eu decidi sair. Isso aqui é forte, irmãos. Quando eu decido sair, é sinal que eu quero mudança. Sim ou não? Sim ou não? Eu não sei se alguém já mudou quantas vezes igual eu que sou pastor. Eu acho que eu já mudei dez vezes. Eu acho que foi mais. Fui pastorear, fui para lá, fui para cá. Eu acho que eu já mudei umas dez vezes. Irmãos, mudança estraga móveis. Sim ou não? Quem já mudou sabe. Aí a gente que aguenta, porque a minha esposa fala, ah, estragou ele, tem que trocar ele. Fala mesmo, tem que trocar. Mas já trocamos alguns móveis. Mas deixa eu dizer, pega isso aqui, anota isso aí. Toda mudança estraga alguma coisa. Quando você decide sair para mudar, você pode marcar alguém. Toda mudança que eu acho que eu tenho que fazer por minha conta, eu vou arrastar o móvel. Eu vou ter que desmontar. Cuidado com o tipo de mudança que você está querendo fazer. talvez você ache que sair é a melhor solução. E esta mudança sua pode trazer consequências. Diga para o seu irmão, espera um pouco. Diga para ele ou para ela, espera um pouco. Vai passar. Diga, vai passar. Olha para mim aqui. Tem alguém que está me entendendo aí atrás? Aí atrás está me entendendo? Olha aqui para mim. Quando eu saio, pastor Éder, quando eu saio, igreja, olha para mim. Eu estou fazendo o quê? Alguém entendeu? Quando eu saio, eu estou virando a? Quando eu saio, eu estou virando a? Ah não, irmão. Pelo amor de Jesus. Quando eu saio, eu estou virando a? Posso falar? Posso? O problema é esse. Eu só estou junto quando tem pão. Quando a crise chega, eu quero virar as costas. Eu só sou amigo da pastora Regina enquanto ela está me sustentando. O dia que ela não me sustenta mais, eu viro as costas porque não presta. Tem amado o cum inéria. Tem amado o cum e pai o cum e queria. Tem amado o cum e diriaia. Você não conhece ninguém enquanto tem carro ou enquanto tem casa boa ou está pagando as coisas para ele ou para ela. Quer conhecer quem é quem, irmãos? É quando está dando tudo errado na tua casa. É quando a tua empresa está prestes a fechar. É quando você está perdendo emprego. Aí quem anda com você revela quem ele é. Porque na hora que você precisa ele faz o quê? Sai. Ou virar as costas. Está virando as costas para o lugar que sempre sustentou ele. O lugar que sempre deu apoio para ele ou para ela. Está virando as costas para a pessoa que sempre esteve do lado quando precisou. Mas agora a crise bateu ou acabou tudo eu preferia abandonar porque eu acho que sair é a melhor solução. E aí ou cá manduí séria Aprenda uma coisa toda a decisão minha eu gero traumas em alguém toda a decisão errada minha eu estou trazendo trauma em alguém Ai, 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 ai Olha o que diz o texto versículo 1 saiu a peregrinar A exese desse texto aqui peregrinar no seu original quer dizer desviar do caminho sair por algum tempo ou estabelecer em algum lugar só por um período e depois ir para outro O problema é esse eu vou sair ficar um tempo em algum lugar até melhorar depois eu volto covarde covarde não teve coragem de enfrentar mas teve coragem sair a peregrinar achando que lá irá resolver o problema mas o problema quando eu acho que eu vou resolver eu estou gerando outro quer ouvir? posso continuar? tem alguém comigo aí? vamos ver o que gerou? o texto diz que saiu a peregrinar versículo 3 e morreu Elimeleque primeira tragédia morte só quem já passou por esse tipo de tragédia sabe o que eu estou falando? é dano irreparável ninguém supri o que o outro tem ela era casada com ele tinha filho com ele e ela perde ele porque decisões tomadas erradas toma decisão não sabe o que vai acontecer crente não faz nada sem antes Deus direcionar crente não pensa no momento crente pensa no futuro mas pastor o futuro pertence a Deus mas é certo pertence a Deus mas eu tenho que saber o que eu planto quem planta chuchu colhe abóbora sim quem planta milho colhe feijão sim o que você planta você colhe então cuidado com essas plantações que você planta porque você acha que está plantando certo mas você está marcando alguém que está do seu lado primeira tragédia primeira marca perda não tem como reparar ela amava era o porto seguro era o que ela confiava era o homem que ela depositava a sua confiança segundo ela perde os seus dois filhos malon e quilom ele emeleca seu nome traduzido significa Deus é meus reis noemi significa você está anotando anote noemi significa doçura malon significa doença quilom morte ou quase morto lembra-se quando você sai de um lugar a peregrinar sem direção de Deus você está levando doçura lógico mas está levando também doença e quase morto parece que deu um silêncio né Deus está te confrontando a palavra não adianta eu pular e gritar aqui sendo que Deus está querendo falar com você alguma coisa aí eu quero que você saia desse culto como Paulo diz em Romanos um culto racional saber o que eu quero aprender o que eu preciso para essa semana não tome decisão sem antes Deus falar não tome decisão na sua emoção crente não age por emoção crente age pelo Espírito Santo de Deus o que eu faço Deus espera Deus fazer porque Ele vai tratar com você só me lembrando de uma história aqui em que o marido da irmã morreu e ela tinha seis meninos igual aqui na Bertiel meu Deus chega a ser todo menino tem televisão né irmão tem Batista eu tenho quatro irmãos olha aqui para mim e ela começou a chorar porque não tinha mais nada em casa marido morreu já não tinha mais nada ela começou a aclamar a Deus e Deus falou com ela assim vai no supermercado ela disse é diabos não é Deus não eu não tenho dinheiro meus meninos ir no supermercado eu não sei se você vai no mercado igual eu vou com meus meninos eu não sei se os seus é igual o meu eu tenho o Miguel vai fazer dez anos agora eu tenho a Sofia de dois anos mais novos irmão pensa nos meninos que quando entram no mercado a Sofia aprendeu a falar bala 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 quando passa pega ela mete a mão o Miguel já vai lá na sessão de orgulho que ele gosta de biscoito e já pega para ver que agora tem um mercado que eu vou sempre lá vou falar o nome que não empaga o pagano eles colocaram um salgadinho pequenininho frito o Miguel já vai lá e já pega ele falou Jesus tenha misericórdia a menina é assim aí essa mulher fala meu Deus seis meninos escada como é que eu vou no mercado Deus disse vai no seu mercado quando ela chega no mercado Deus pega um carrinho coloca na mão de cada menino seu e você vai fazer a sua compra e ela Jesus faça isso e ela obedeceu cada menino menino com carrinho de compra imagina o que ele pegou agora ela pôs só arroz feijão açúcar o necessário e ela começou a reunir os meninos aquela bagunça ela começou a chorar e Deus e agora meus meninos já abriu iogurte já abriu biscoito eu não tenho que fazer o que eu faço Deus falou assim vá no caixa 20 ela disse não é Deus vai no caixa 20 isso não é Deus vá e ela foi quando ela está chegando no caixa 20 há um barulho no mercado e ela agora acabou vou presa aí alguém anuncia atenção hoje estamos fazendo 20 anos nessa cidade e a primeira pessoa que estiver no caixa 20 durante um ano a sua compra será paga você pode dar um glória a Deus aí aplaudi ao Senhor aprenda a crise não pode te matar é só o momento você vai vencer ela não deixe que a crise causa trauma em alguém eu queria contar o testemunho aqui é a mesma coisa de uma irmã só que ela estava sem dinheiro e aqueles irmãos gostam de rádio de anunciar na rádio já viu vamos ajudar a irmã Maria que está sem comida em casa ajuda ela aí o filho do satanás falou assim enche o carro de compra e manda para aquela crente se ela perguntar fala que é o diabo que mandou e aí foi quando bateu na porta os meninos já pegou a compra e já foi comendo iogurte gritou mãe chegou a compra a nós mas eu não comprei vamos lá e quando a mãe viu ela começou a glorificar a Deus e os parentes os rapazes do mercado começaram a ficar olhando para aquela mulher e disse esse crente é ingrato ou o crente sem educação quase meia hora até agora não fez questão de perguntar quem mandou ele disse senhora a senhora vai perguntar quem mandou eu disse não porque quando Deus manda até o diabo tem que obedecer fica tranquilo irmãos a provisão vai vir do outro lado não importa como mas Deus vai providenciar para você agora não queira tomar decisão em momento do calor emocional eu estou sentindo Deus aqui nesse altar a presença de Deus está aqui Deus está provendo para você vamos continuar o texto saiu a peregrinar trouxe consequência qual foi? morte segundo amargura na alma quando ela está voltando ai 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 isso aqui é forte pastor o que a cidade toda olhou para ele e disse não é essa Noemi deixa eu aplicar isso aqui posso? todo mundo que te viu você saindo na crise vai te ver voltando mesmo bem ou mesmo facraçado irmão tem gente na janela te observando tem gente pagando para te ver você como você vai vencer aí eu não entendo um dia um empresário conversando comigo pastor eu não entendo esses crentes tem um crente que eu persigo ele tento querer mandar embora para ele atraso o salário mas eu passo perto dele ele está cantando está alegre o que é isso? é só quem é sabe o que eu estou falando isso aqui irmãos só quem aprende confiar em Deus é que sabe o que eu estou falando quando a cidade diz para ela não é esta Noemi ela fala o que? não me chame de Noemi me chame de Mara porque de grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso o grande problema não é sarar a tragédia de fora é sarar a tragédia da alma porque quando a tragédia vem na alma nem o doutor Geraldo resolve com o remédio é só o nome do Senhor Jesus Cristo que pode sarar a alma do ser humano um dia eu perguntei a um psicólogo amigo meu eu disse doutor doutora perdão doutora como faz para curar uma depressão que é na alma e ela pastor foi me explicando vários casos ela resumindo pastor a gente fica conversando dando remédio conversando dando remédio mas esse problema é voltar a sonhar eu disse como é que você vai dopar uma pessoa e voltar a sonhar não tem como mas a gente vai conversando conversando e pronto o Simão tem uma solução Deus me falou o que é? Joel 2,28 o que faz o homem sonhar de novo e curar o problema da alma é ser cheio do Espírito Santo de Deus um homem uma mulher cheia do Espírito Santo ele vence qualquer problema ele vence qualquer crise porque ele não faz nada sem antes Deus falar com ele vamos para o texto quem está comigo diga glória a Deus primeira tragédia morte segunda tragédia marcas na alma sofrimento na alma terceiro vergonha porque as pessoas viram sair foi peregrinar mas o que eu aprendo com isto a crise primeiro é para mim ensinar a depender de Deus anote isso aí crise primeiro é para mim ensinar a depender de Deus irmãos olha para mim para de querer depender do seu cartão de crédito para de querer depender do que acha que você tem crente aprende depender é de Deus aprender é depender é de Deus quem supre as minhas necessidades é muito maior que está aqui nessa noite chama Jesus de Nazaré eu fui desafiado a um projeto para Guiné-Bissau na África e eu falei com Deus que eu não tenho dinheiro eu tenho meus compromissos Deus eu não tenho eu vivo de oferta como é que eu vou fazer quanto que é a passagem 10 mil reais piorou 10 mil nessa crise não tem durante dois meses eu lutei no último mês eu comecei a orar e Deus falou assim pega o papel e vou anotar eu comecei a anotar o que Deus me deu direção eu precisava levantar 7 mil reais em 30 dias falei Deus eu não tenho Deus eu vou prover para você em te ensinar que você precisa confiar no provedor e não na provisão em 30 dias Deus me deu 5 mil e 500 reais mas não é 7 mil uma pessoa financiou o restante da passagem sabe o que eu falo irmãos aprenda a depender de Deus quando você depende dele na crise ele supre todas as suas necessidades diga para o seu irmão depende dele diga depende dele porque ele está aqui para suprir as suas necessidades segundo anote aí a crise primeiro depender segundo relacionamento você só vai vencer a crise quando você aprender relacionar com Deus ai irmão para com isso problema que eu quero receber na crise sem relacionar sabe o que é um casamento quem é casado sabe o que eu estou falando se não haver relacionamento entre o casal não adianta eu ficar casado relacionamento gera intimidade eu preciso me relacionar com Deus como que eu relaciono crente relaciona com Deus é através da oração através do jejum e através da palavra dele você começa a relacionar com Deus e ter uma vida diferenciada lembra do profeta Elias quando disse acabe pela minha palavra não chova mas antes ele disse cujo a presença estou em outras traduções cuja face estou vou traduzir o versículo você está dizendo acabe eu só estou profetizando para você porque eu me relaciono se eu me relaciono eu conheço a minha esposa irmãos ela tem um dom acho que toda mulher tem esse dom eu saio do culto ligo para ela a forma que eu falo com ela pastor ela sabe como foi o culto ela sabe até a forma que eu falo alô olha o que aconteceu pode falar pode falar logo eu já sei porque é um dom que ela tem se é eu creio que sim mas ela tem a percepção porque ela me conhece ela relaciona comigo sabe como é que você vai conhecer Deus a partir do que você começar a relacionar com Ele não espere que o pastor relacione não espere que a irmã relacione relacionamento com Deus é pessoal é eu e Deus é eu e Deus é você e Deus ei quando você dobra o joelho Deus já sabe quem é você quando você começa a orar Deus já sabe isso fala que é relacionamento comunhão com Ele intimidade com Ele o que Jesus quer em meio a essa crise te ensinar relacione comigo tem intimidade comigo chega mais perto de mim porque a vitória eu vou abençoar você não há vitória sem relacionamento com Deus não há bênção sem eu ter intimidade com Deus você precisa conhecer o Deus não é o Deus do corredor de fogo só não você precisa conhecer o Deus que faz da sua vida uma transformação de poder um Deus é capaz de pegar alguém lá embaixo e colocar para se assentar com os príncipes vou terminar aqui porque meu tempo foi embora e eu quero só terminar com você aqui esse texto primeiro crise é para mim relacionar com Deus além de eu relacionar com Deus eu preciso gerar com Deus intimidade porque o que faltou em Elimeleque primeiro em meio a crise perseverança ele não perseverou em meio a crise segundo ele não teve perspectiva ele pensou que a crise era eterna e a crise não era terceiro ele não soube lidar com a situação quarto ele faltou a visão porque a falta da visão ofusca a realidade dos fatos porque quando eu tenho visão o problema pode estar aqui mas você fala eu sei que nós vamos vencer porque maior é Deus na minha vida você pode aplaudir ao senhor mais forte vai um glória a Deus primeiro perseverança segundo faltou expectativa terceiro não sobre lidar com a situação quarto não ter visão quinto ele não acreditou no provedor termino aqui quem vai cuidar de você irmãos é maior as necessidades vem mas o provedor ainda é o dono da igreja você crê nisso fica de pé no seu lugar a não não Obrigado.